Esse é o Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina, com patrocínio de Ortobom, Vox, Suplementos, Furnas, Jovem Pan, Band Esportes, Band, o apoio da Secretaria de Esportes de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, Esporte, Lazer e Recreação e o nosso agradecimento especial ao Celso Jateni. Vamos agora para o principal combate da noite, valendo o cinturão, vamos chamar a atleta Bianca. Amém. 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 1,62m, 32 anos, natural de Praia Grande, São Paulo, da equipe Boxe Mania, invicta com 3 vitórias, uma salva de palmas para Simone Duarte, a Mulher Gato! E para arbitrar esse combate, chama o centro da Arena Jungle, Douglas Aires. Vamos então acompanhar a fala de Douglas Aires. Alguma dúvida quanto à regra? Obedeço aos meus comandos, toquem as luvas, a seus corres. Vamos acompanhar. É mais um momento de decisão, vale cinturão e você sabe decisão com emoção. É aqui na tela da Band, do Band Esportes, na dupla de sucesso, na dupla que agita o MMA do Brasil, no maior evento de MMA da América Latina. É o Jungle Fight, na sua luta principal. Agora é pra valer. Quem é que vai levar? Com detalhes das luvas na cor azul, você vê em destaque a Bibi e a Bianca Daimone. E com as luvas vermelhas, Simone Duarte, a Mulher Gato. Previsão de três rounds, de cinco minutos. Lembrando sempre que a Bibi representa dois estados, Santa Catarina e Paraná. E a Simone Duarte representa o estado de São Paulo. As duas começando uma luta de muito estudo, pouco contato. É, muito respeito, né? Afinal de contas, é uma luta que vale cinturão. A Simone já ganha o centro da arena, a Jungle. Você vê que ela vai com a guarda bem fechadinha. Já arrisca o primeiro chute ali. Mas a princípio ela vai tentar, primeiramente, encontrar a distância correta pra conseguir conectar seus golpes. Ela que é muito boa no boxe. Como o Bibi está com o romance. As duas vão se estudando. Ela já tentou trabalhar ali no um, dois. A Simone Duarte. Mais conhecida também no mundo das artes marciais mistas, como a Mulher Gato. Três e quarenta para o final do primeiro round. Aí arriscou ali o chute baixo. As duas ainda trabalhando muito ali na meia distância, né? E aí a galera, naturalmente, vai a cor da Mulher Gato. A Simone partiu pra cima já na primeira combinação. E as vezes que começavam a pintar, já sumiram. Chute baixo da Bianca Daimone. Aí depois, na sequência, tentou chute alto, ambos passando no vazio. Chute baixo de novo. Aí o chute baixo mais uma vez. Aí de novo, ó. Trocação dos dois. Chumbo trocado dos dois lados. Aí o chute na linha de cintura. Da Bianca Daimone. Aí de novo tentou chute baixo. A Bianca passou completamente no vazio. Aí de novo, boa combinação. À esquerda e à direita, conectadas no rosto. Boa sequência. Você vê que a Simone, a Simone aos pouquinhos já vai começando a encontrar a distância correta. Pra começar a usar seu boxe, utilizar seus golpes de mão. Em contrapartida, a Bianca, ela ainda não encontrou a distância. Ela tá apostando mais nos chutes. Muitos deles passando ainda no vazio. E aí de novo, ó. A Simone Duarte aposta no seu poder de trocação e a Bianca Daimone até agora só no chute. Mas os golpes já incomodaram. Você vê que ela tenta dar uma piscada ali, ó. A Bianca Daimone. E o nariz dela já bem vermelho ali. É, a Simone tá começando a caçar a Bianca pela Arena Jungle. Começa a encurralar ela na grade. Vai soltando aí com a mão da frente, Jebis. Que tem a intenção muito mais de marcar a distância. Aí ela encurta, entra no raio de ação e aí sim solta a sua sequência de golpes. Aí agora tenta partir pra cima a Bianca. Mas não tem a distância exata. E isso que atrapalha. A Simone Duarte, ela vai, ó. Veja que ela vai caminhando, caminhando. E quando ela ataca, ela já vai no tempo, ó. Ó, ó. Ela trabalha já na combinação exata. Ela encontrou a distância pra conectar seus golpes. Aí ó, o uppercut de direita. Trabalhado ali pela Simone Duarte. Chute baixo da Bianca Daimone. Menos de 1,15 para o final do primeiro round. De novo, ó. Boa esquerda. Cruzado de esquerda entrou. Outra vez. Trabalha bem ali os golpes. Tenta de novo pra cima. A mulher gato, a Simone Duarte. Aí dá pra ver na expressão facial da Bianca Daimone que ela já tá um pouco acuada, um pouco intimidada aí com o boxe da Simone Duarte. A Bianca Daimone vai ter de mudar a estrutura de luta se ela ainda sonha com alguma coisa, Romain. A luta tá nas mãos nesse momento da Simone Duarte. A Simone aos pouquinhos vai soltando o jogo. Vai se sentindo mais à vontade e mais confortável no combate. Por ser MMA, a Bianca Daimone poderia tentar derrubar a Simone Duarte. Levar essa luta pro solo. Já que na trocação, evidentemente, a Simone leva uma bela vantagem. Aí os chutes baixos da Bianca Daimone. Tentou partir na trocação. Chute baixo respondido com a combinação de novo. Duas vezes a mão esquerda da Simone Duarte. Conectou o rosto de Bianca Daimone. Segundo os sinais. Aí de novo, veja como tenta avançar. Final do primeiro round. Bianca Daimone, a Bibi encarando Simone Duarte, a mulher gato. Vale o cinturão, peso mosca feminino. É, tivemos um primeiro round de muito estudo, muito respeito. Aí você vê os melhores momentos. Quando a Simone, ela entrava no raio de ação, conseguia conectar golpes com contundência e sair rapidamente pra num set de gira. Você vê que a Bianca Daimone, sempre que ela tentava dar o contra-golpe ou tentava chutar, ela não encontrava a sua adversária. Acredito que no segundo round, a Simone vai voltar mais confiante e vai começar a soltar um pouco mais todo o seu boxe. E em contrapartida, a Bianca Daimone poderia mudar a estratégia e levar essa luta pro solo, porque dificilmente na trocação ela vai conseguir ter êxito. 10 a 9, primeiro round pra Simone Duarte. Tá aí o nosso Romain Laurito, o nosso faixa preta do jiu-jitsu, faixa preta dos comentários. Analisando pra gente o primeiro round, na visão do nosso Romain, também concordo com o Romain. Primeiro round, melhor a Simone Duarte. Foi um round tímido, mas acredito que agora a chapa vai esquentar, Ivan Bruno. Vamos ver. O que esse segundo round reserva pra gente? E aí a Simone já começa partindo pra cima. Aí tentou chute alto, bem bloqueado. Trouxe pra baixo, mas acabou meio esquisito ali. Tentou puxar a perna e acabou caindo. Ela se desequilibrou, acabou caindo e era tudo o que a Bianca queria. Tá por cima e agora pode usar seu jiu-jitsu. Vamos ver o trabalho agora de chão da Bibi, da Bianca Daimone. Mas já passou a guarda. Veja ali, já tá ali no 100kg, tentou travar o joelho, fez o giro. Vai pra chave de braço, hein? Vai pra chave de braço. A Bianca Daimone buscando a chave de braço. Faz o giro. Tenta se livrar a Simone Duarte. Ótimo momento pra Bianca Daimone. Vamos ver. Ela faz a pressão. Ela tenta a chave de braço. Agora é questão de tempo. Agora é questão de tempo. Agora é questão de tempo. Vai tentando sair a Simone Duarte. A chave de braço tá muito bem encaixada. O armlock tá muito bem colocado. Só que ela precisaria colocar aquela perna esquerda à frente do pescoço da Simone pra projetar mais forte o quadril. Sofrimento ali da Simone, tentando sair da posição. Agora vai. Ela girou bem. Mas a Simone Duarte se livrou. A Simone Duarte se livrou. Impressionante. Já tá nos 5 quilos. Romain que revira a volta na luta. Olha, muito guerreira a Simone Duarte. O golpe tava encaixado. Você viu ali na expressão facial dela que ela tava com muita dor, mas não se rendeu, não bateu. E segue a luta. Tá por cima de guarda passada. Muito guerreira. Foi muito bem. Agora a Simone saiu de uma chave de braço perigosíssima. E agora tá por cima. O golpe tava encaixado. Certamente deu uma envergada ali nos ligamentos. Quando esfriar vai vir a conta, vai ter que fazer um gelinho. Mas enfim, não se rendeu. Segue a luta. Aí o Douglas Aires reinicia a luta. Restando 3 minutos para o segundo round. Que belo round. Que belo round. Aí tenta a Bianca Daimone. Mas golpes sem muita conectividade. Vamos ver na luta em pé. Na luta em pé a Simone sempre levou a melhor, hein? E vai de novo pra cima. E você vê como ela varia bem, né? Golpes na cabeça, golpes no corpo. Vai minando a Bianca Daimone. Aí de novo. A esquerda ali na linha de cintura. Chute baixo, passou no vazio da... Na tentativa ali da Bibi. Da Bianca Daimone. As duas na trocação franca. Entrou à esquerda da Simone. Chute baixo, passou no vazio. De novo. Vai pra cima. Dois amperes. O cruzado. Os três conectados. Aí de novo. Solta bem a direita agora a Bianca Daimone. Responde a Simone Duarte. Aí de novo. Solta de novo a direita. Veja que o direto ali tá engatilhado da Simone. De novo, ó. Direto. Aí trabalha a direita ali na linha de cintura. A Simone saiu daquela pressão que sofria, girou e agora respira um pouco. É muito importante agora pra ela respirar, ter esse tempo pra conseguir entender o que aconteceu. E tentar voltar pra luta. Imagino na cabeça dela que fica aquela coisa. Eu já tive uma chave de braço. E ela conseguiu se safar. Você tocou num ponto importante, Ivan. Isso dá uma frustrada na cabeça do atleta. Dá uma balada no psicológico porque realmente tava com a luta na mão. Mas mérito da Simone, que não se rendeu. Suportou a dor. Saiu daquela situação. E agora tá aí. Imprimindo de novo seu jogo em pé. E depois soltou um diretaço, hein? Soltou um direto de direita. Bem conectado. Menos de um e dez. O Ruppert passa no vazio. De novo ele trabalhando. A trocação ela trabalhou. A direita entrou de novo. Em cima e embaixo varia muito bem os golpes. Outra vez. A combinação. Num dois. Tentou cruzado de esquerda. Passou. Aí a esquerda de novo. No jab. Menos de um minuto. Para o final do segundo round. Você curtindo o Jungle Fight 89 na Band. No Band Esportes. Tenta partir pra cima. As duas na trocação franca. Agora é a vez da Bianca Daimone. Pressiona na grade. As gols soltando a esquerda. Depois tentou ali soltar a direita. A Simone Duarte. Chute baixo da Bianca Daimone. Aí tentou rodado. Passou no vazio a Bianca. Aí vai de novo na trocação a Simone. Entrou a esquerda. O cruzado de esquerda pegou no olho que ela até piscou. O olho dela me pareceu até ficar fechado. No momento em que ela levou o golpe ali a Bianca. Aí de novo. Trabalha a direita e a esquerda. Responde bem a Bianca. Soltou bem a direita a Bianca. Termina o segundo round. Com uma trocação muito bem trabalhada pelas duas lutadoras. Com um ritmo muito forte colocado por elas. Roman Laurito. Olha. Olha esse momento na recuperação de margens. Esse foi o momento do round. É. Esse armlock aí a Bianca mostrou muita qualidade na luta de chão. Visualizou o armlock. Aí a Simone dá uma cambalhotada. Mas continua com o golpe encaixado. Ali faltou um detalhe para a Bianca conseguir finalizar. Talvez se ela tivesse passado a perna por cima do rosto da Simone. Para não deixar ela subir. Ela só conseguiu subir e fazer a defesa. Porque faltou justamente uma perna por cima do rosto dela. Mas enfim. Mérito da Simone que não se rendeu. E no restante do round só deu ela na trocação. Agora vamos também ressaltar que a Bianca Daimone vai para o chubo trocado. Não tem medo. Não se intimida. Você vê que ela troca de igual para igual. Mas teve mais uma bela vantagem a Simone Duarte. Você interagindo conosco. Hashtag Jungle Fight 89. Último round. A Bianca já sabe que a situação dela é complicada. Não tem jeito. Ela só vai conseguir ganhar o cinturão se finalizar. Porque nos dois primeiros rounds o domínio foi da Simone Duarte. Foi da Mulher Gato. Aí o chute baixo. Aí na sequência o chute alto. Responde também com a mão direita. A Simone. Chute baixo da Bianca. Aí parte da torcida começa a torcer para a Simone Duarte. Para a Mulher Gato. Bom chute frontal agora da Simone. Mas a torcida também da Bianca está presente. A torcida da Bianca também está na TV. Todo mundo ligado na tela da Band do Band Esportes. Todo mundo ligado e torcendo para os dois lados. Aí ela vai colocar para baixo. Pode ser uma queda importante. Olha, foi muito bem a Bianca agora. Porque a Simone voltou determinada para nocautear nesse terceiro round. Estava conseguindo seu objetivo. Estava bem agressiva. Conectando bons golpes. E aí a Bianca Daimone inteligentemente levou essa luta para o solo. E bom momento para ela agora. E se ela não fizer o trabalho a Bianca daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Douglas Ares vai intervir. Boa! Trabalhou no ground and pound. Para não deixar a luta parada. Está por baixo ali numa situação delicada. A Simone Duarte. Vai para cima a Bianca. É um bom momento para ela. Lutadora de Imbituba, de Santa Catarina. Lutadora de Curitiba, do estado do Paraná. Encarando. Atleta de Praia Grande. Já foi para a montada, mas com extrema facilidade. Com extrema tranquilidade. É, ficou claro que por baixo... Ela vai tentar a chave de novo. Ela agora fez o perfeito. Agora foi perfeita. Agora foi perfeita. Ela faz a posição correta. Buscando o armlock. Momento delicado. O que será que a Simone vai fazer dessa vez? A chave de braço está bem encaixada pela Bianca. É questão de tempo. Você vê o rosto ali sofrendo demais. É questão de tempo. A Bianca vai girando. Vai girando. A Simone tenta. Não consegue. A armadilha é muito bem colocada. Ela tenta se livrar. Um ótimo momento favorável. Para a Bianca Daimone, Roman. É, está com o golpe encaixado mais uma vez. A Simone está resistindo na raça. Dá para perceber que ela por baixo tem que treinar um pouco mais. Falta um pouco de experiência na luta de solo. Quando a Simone fica por baixo. Mas resistiu. Consegue se livrar. Saiu. Está agora tomando uma homoplata. Mas já também saiu dessa homoplata. Já não está mais em risco de ser finalizada. Muito guerreira. A Simone Duarte por duas vezes com o armlock encaixado. Ela não se rende, Ivan. Sobreviveu. E olha. Nem no masculino eu vi um lutador sobreviver tanto quanto essa menina. Vale ressaltar que as mulheres são mais flexíveis que os homens. Sim. Então a articulação dela, obviamente pela genética, ela já deve ter uma flexibilidade a mais. Mas o golpe estava encaixado e ali certamente deu uma bela envergada, viu? Para quem curte MMA vai lembrar da Ronda Rousey. Para fugir de uma chave de braço, meu amigo, é muito difícil. É muito difícil, Roman. É, foi muito guerreira. A Simone não se entregou mais uma vez. Resistiu a esse segundo armlock na luta. Douglas Zérez daqui a pouquinho vai intervir. É o que ele faz. Está certo. E ficou aprendizado para a Simone de treinar um pouquinho mais de chão, principalmente quando ela está por baixo. Eu quero ver agora como é que ela vai trabalhar com o braço que sofreu ali a tentativa de armlock. Se ela vai conseguir trabalhar normalmente como se não sentisse dor. E vai para cima. Agora com o corpo quente, vai que vai. Com a adrenalina lá em cima. Olha aí, na trocação. Que luta. Que luta, senhoras e senhores. Que luta. As meninas estão dando um show. Abriu o supercílio esquerdo da Bibi, da Bianca Daimone. A gente vê ali nitidamente um sangramento no rosto da Bianca Daimone. Mas as meninas dando um show de MMA, mostrando muita raça, muita vontade. Sem dúvida nenhuma, Roman. Um espetáculo para fechar com chave de ouro essa noite de Jungle Fight. A torcida volta a se empolgar para o Simone. 40 segundos, sinais. Aí tentou soltar cruzado, passou na vazio. Ela vai tentar a queda de novo, a Bianca. Outra vez a queda. Outra vez ela consegue a queda. E esse era o caminho da vitória para a Bianca se ela tivesse feito isso desde o primeiro round. Que era procurar a luta de solo. Ficar em pé na frente da Simone não era uma boa estratégia. Vamos ver. Tem pouquíssimos segundos agora. A Bianca vai. A Simone sobrevive. Guerreiras as duas lutadoras. Raçudas até o fim. A força de vontade dessas duas meninas é invejável. Digno de aplausos e aplausos para todos os torcedores. Para você que é fã de MMA, para você que é amante das artes marcesmistas. Quem tem de fazer todas as honrarias a essas duas lutadoras, Romar? Olha, luta difícil de ser julgada. Esse último round eu dei para a Bianca Daimone. Você vê aí na recuperação de imagens o momento do armlock da Bianca encaixado mais uma vez. A Simone resiste bravamente na raça. Não se entrega, não bate. Então 10 a 9 claramente nesse terceiro round para a Bianca Daimone. O primeiro round eu dei 10 a 9 claro para a Simone. A dúvida seria o segundo round. Porque foi muito equilibrado e aí vai dar visão dos vídeos laterais da interpretação de cada um. Eu dei 10 a 9 para a Simone. Na minha contagem, na soma das minhas papeletas, 29 a 28 para a Simone Duarte. Mas temos que aguardar o resultado oficial. Aí as duas lutadoras ainda estão aqui para você. Marcos Braga já vejo que está ali com a papeleta. Vamos então com o anúncio. Quem será a detentora do cinturão peso mosca feminino? Vamos agora para o resultado oficial do último combate. Nessa noite de Jungle Fight 89 em São Paulo. Mais uma vez a decisão ficou com a arbitragem de mesa de Ives Carbinati, Wagner Túlio e Nauro Tosta. Os números 28, 29, 28, 29, 29, 28. Portanto, decisão dividida. Cinturão e vitória para a Simone. Simone Duarte. Está aí. Decisão de Simone Duarte. Agradecendo a você que ficou ligado conosco na Band e no Band Esportes. Simone Duarte, a nova detentora do cinturão da nova categoria do Jungle. Um grande abraço a todos. Agradecendo ao nosso Romã, a nossa Mônica Por. A você que ficou ligado conosco na Band e no Band Esportes. Um grande abraço a todos. Vocês que ficaram ligados conosco. Jungle Fight é na Band e no Band Esportes. Aquele abraço. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu.